Peraí, 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 me ouve. Preciso de pouco mais de um minuto da sua atenção. Eu estou aqui no bairro Estrela Dalva, quase divisa com Buritis, na região oeste de Belo Horizonte. E a prefeitura, através da SLU, está fazendo a limpeza do córrego cercadinho. O trabalho, que é feito todos os anos, é importante para quem mora próximo ao córrego. O porteiro Carlos Antônio é morador do bairro e conta que essa limpeza ajuda na segurança e até na saúde dos moradores. Tem mato, toma conta de muitos lugares que está perigoso. A gente dá, está usando isso aí para assaltar os outros. Esse negócio, essa dengue, essa doença aí, melhora bastante. Acumula sujeira e água suja e pronto. Aí os bichinhos deita e rola. Ao todo, são 20 pessoas trabalhando na limpeza do córrego cercadinho. Elas retiram diariamente cerca de duas toneladas de mato. São dois caminhões cheios. Mas não é só mato que sai lá de baixo, não. É muito comum, nesse período de limpeza, a gente encontrar colchão, encontrar sofá, encontrar geladeira. Antes da capina, é impossível ver o leito do córrego por causa da altura do mato. Depois, o cenário é bem diferente. Dos 107 córregos existentes em Belo Horizonte, 61 serão limpos até agosto deste ano. Logo que inicia o mês de março, abril, nós iniciamos então as capinas dos córregos. Então, a população já se mobiliza em vista da limpeza. E a regional investe esse esforço juntamente com a SLU para fazer a limpeza dos córregos.